Muito bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Eu, Jorge Voupão, aqui no Cascalho.cc e nesse vídeo, finalmente, vamos mostrar o de Velocidisc modificada. Primeiro, o produtinho acabou de chegar nessas caixinhas da Exapa aqui, o guidão Absolute Allroad. Acabou de chegar aqui na Bike4U e vamos providenciar essa mudança, né? As próximas, olha aí. Senhoras e senhores, cheguei em casa agora, aliás, faz tempo, né, que não gravo daqui de casa, só gravando na rua, na rua, na rua. Cheguei agora, aqui na mochila, as outras pecinhas que eu vou trocar, que eu já mostro, e aqui o guidão. É muito fácil trazer essas coisas aqui, mas vamos lá mexer na minha favorita, na Old Velocidisc. Senhoras e senhores, finalizando aqui as alterações na Old Velocidisc, o Adriano aqui, meu querido mecânico. Na Bike4U tá finalizando pra nós o que que foi feito de alteração. Vocês viram que chegou o guidão, eu comprei o cassete, eu comprei corrente, eu comprei o câmbio. O guidão troquei ontem em casa, passei a fita de um jeito bem diferentão aqui, meio por cima, meio por baixo e tal, porque essa fita marrom tava curta, então aí tava vindo a preta por baixo, enfim, consegui jogar a preta por cima nessa finalização aqui, mas eu ainda preciso ajustar esse ângulo aqui, sabe, do STI. Então vou ter que hoje de noite em casa mexer nisso, porque ficou muito pra baixo, então não ficou uma pegada ainda muito confortável não pra mim. Outro detalhe, o suporte de guidão aqui, quando eu fiz o BikeFit, que é o vídeo que ainda vai pro ar, o Diogo me recomendou uma mesa 90mm com o guidão que eu tava utilizando. Mas, porém, todavia, contudo, esse guidão aqui tem um reach menor, maior, aliás, então eu acho que eu vou poder utilizar uma mesa 80mm que eu já tenho lá. Essa aqui é uma 100mm, né, ele recomendou uma 90mm, então eu acho que com 80mm esse guidão com o litio um pouquinho mais amplo, né, ele fica melhor. Mas, ó, esse guidão aqui é aquele Absolute Outro Road, Absolute Outro Road com 25 graus de flare, eu gosto de guidãozão bem aberto, assim, ele me dá um conforto, uma segurança muito grande na hora de fazer as descidas, tá, no cascalho. A única coisa que eu não curti um pouco foi essa pegada meio aberta aqui, sabe, eu tinha um guidão, tanto o Brave que tinha na Soul Spray, quanto o Zoom que eu tinha colocado na Odd Velocity Disc que eu tinha em 2020, eles tinham uma pegada melhor, assim, ele era um pouquinho mais fechado, sabe, mas, enfim, acho que é uma questão estética, porque a pegada, ela é gostosa mesmo, tá. Outras alterações na originalidade da bike, os pneus Schwalbe G1, né, que são os pneus originalmente da Sense Versa. Sense Versa lembra esses pneus, quando eu comprei a Versa eu tirei-os, coloquei os Levoreen Cyclocross, bem mais basiquinhos, e esses pneus ficaram guardados. E aí, quando eu peguei essa bike, aquele pneu 732 original, que é muito fininho pra andar na terra, então resolvi colocar eles pra jogo, já que eu não posso comprar o outro agora, já gastei tudo. O Adriano finalizou agora, e agora vem a parte aí mais louca do rolê, né, Leonardo? Agora sim, né? A parte mais louca do rolê, que é um K740 dentro da Sunrace, tá? K71140 de 8 velocidades Sunrace, tá? A corrente ainda não tá no tamanho certo, ó. Ainda não tá rolando. Então, o que que aconteceu? Eu coloquei a corrente lá em casa, coloquei a corrente, coloquei o K7 lá em casa ontem à noite, e o que aconteceu? O câmbio Claris original subiu o copião de 40, sem problema algum, subiu sem problema algum pra 40 dentes. Só aquele pequeno ajustezinho no parafuso, etc. E isso, muito me surpreendeu, porque eu tinha comprado o câmbio também, chamando a Cera de 40, que tem a capacidade pra 40 dentes, que é um câmbio que vem, inclusive, nas bicicletas elétricas da hoje, de a 8.0, que vem com 8 marchas, né? Então, a gente... Pô, o que que eu vou fazer? Vou só trocar a corrente, então, pra colocar uma corrente mais longa, né? Precisa ter uma corrente maior, pra poder alcançar lá de boas, todas as marchas ficarem ok. E é isso aí, eu vou continuar, então, utilizando o Shimano Claris com um K740 dentes, tá? Vou continuar, porque ele, ó, ele sobe, ele vai lá e é boa. Vai forçar o câmbio, vai forçar o câmbio, vai, vai, a Shimano só recomenda até 32... Sim, a Shimano só recomenda até 32, mas a bike é minha, eu faço o que eu quiser. E se você não gostou do que eu vou fazer na minha bike, isso não é um problema meu. Eu só quero dizer que se você quiser fazer na sua bike, pode fazer, eu não tô dizendo que eu recomendo que você faça. Eu vou fazer e é isso aí, né? Então, vai funcionar, vai ficar ok. Aqui ele tá esticadão, né? Corrente cruzado, não é pra cruzar a corrente, galera, vocês sabem disso. E é isso aí, tá? Aqui o vídeo que eu tô mostrando na oficina pra vocês, então, posteriormente, depois, mais pra frente, no futuro, eu faço a apresentação completa da bicicleta. Principalmente depois, até eu poder fazer mais uma rodagenzinha na terra, né? Se você não viu o vídeo que eu andei com ela pela primeira vez na estrada de chão, ainda antes dessas alterações, tá passando aqui do ladinho pra vocês, tá? Muito obrigado por ter chegado até aqui. Adriano, obrigado, cara. Valeu! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Vamos! Tchau!